Fala turminha, beleza? Como é que vocês estão aí? Espero eu que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou estar respondendo a pergunta aí de uns inscritos, meu, acredito que sejam inscritos, né? Que comentaram lá no meu vídeo do Caio, no lançamento da Caio com essa carroceria Milênio da 5ª geração, né? Milênio e Milênio, articulado, padrão, a respeito do design, né, turma? Por que que o design é muito parecido um com os outros? Teve um inscrito que ele até perguntou pra mim, ele falou, cara, por que que o futuro tá tão chato assim? Os veículos estão muito parecidos? Tem gente falando que o Milênio 5 é uma parte VIP 5 de motor traseiro, tal. Tudo, sabe? E eu mesmo respondendo nos comentários deles, eu pensei comigo, eu falei, bom, eu vou fazer esse vídeo aqui, porque pode ser útil pra quem não tem realmente essa informação e gostaria muito de saber, né? Por que que os veículos costumam ser parecidos uns com os outros, né? Já que é pra ser parecidos, por que que não recebe um nome só e vende um tipo, um modelo de veículo só? Entendeu? Então eu achei útil, né? Já que o meu vídeo do Milênio 5 aí repercutiu bem, né? 16 mil visualizações. Até agradeço aí o pessoal por isso. Então eu acho mais que justo, né, fazer isso por vocês, né, galera? E eu vou fazer esse vídeo rapidinho aqui antes de começar, pra quem realmente quer saber alguma coisa, quem quer absorver aí uma informação, entendeu? E pra quem sabe fazer críticas construtivas, pra quem sabe entrar no assunto e tal, eu dedico esse vídeo aqui que eu vou fazer para essas pessoas, beleza, turma? Eu não vou dedicar esse vídeo pra uns certos aí, uns certos pessoais aí, espectadores, né? Que assistiram lá e depois foram comentar nos comentários ali, tirando sarro, maior barato, sabe? Falando uma cacetada de palavrão. Eu bloqueei uns 5 aí de gente comentando baboseiro no meu vídeo, entendeu? Teve gente que falou que eu fui o culpado pelo design horrível da Caio. Teve outro ali falando em uma língua, sei lá que língua que era aquela, dizendo que eu sou... Eu só entendi o baba-ovo no final. Cheguei e falei, irmão, você pode pelo menos falar português pra eu entender o que é que você tá falando? Entendeu? Então assim, turma. Eu vou dedicar esse vídeo pra quem quer absorver uma informação, beleza? Quem não quer informação, só quer ficar de brincadeirinha aí na internet, Porque internet hoje em dia é assim, né? Cai nas mãos de qualquer pessoa, na internet qualquer um faz o que quer, mas eu quero ver pessoalmente fazer, né? Beleza, turma? Tem os inscritos bacana, que nem teve um lá que comentou no meu vídeo e tal. Ele discordou do design do carro, não curtiu o conceito da Caio em relação a isso. Eu fui explicando pra ele e tal, ele foi entendendo, mesmo assim ele obteve a opinião dele. Mas assim, foi um acordo legal, foi uma discussão bacana ali. Isso é bom. Isso é bacana, entendeu? Agora é chato você fazer um vídeo com o intuito de mostrar algo novo, algo que tá nascendo de novidade pra quem quer. E chega uns caras desse, né? E atrapalha tudo, né, cara? Então, nem perca seu tempo aí. Você que gosta de fazer gracinha, cara, vai fazer em outro vídeo, beleza, galera? Aqui não é lugar não. Nem perca seu tempo se não quiser ser bloqueado com sucesso ou ignorado, né? Chega de enrolar, turma. Vamos lá. Por que que os designs são parecidos? Entendeu? Uns com os outros. Eu vou dar o exemplo da Caio, que lançou recentemente agora na Latibus, o Millennium 5, certo? E ano passado ela lançou o Caio, o Apache VIP 5, certo? E os dois tem os mesmos conceitos de design, né? Ó, aqui é o Apache e aqui é o Millennium. Sim, são muito semelhantes, muito parecidos. Mas isso tem uma explicação, turma. Pra quem não sabe, quando um ônibus é parecido com o outro, eu falo parecido em quê? Faróis. Inclusive nas peças que mais você vai trocar, turma. Qual é as peças que mais dão manutenção num veículo? Entendeu? É as peças que tem que vir de forma padrão. Seja veículo motor dianteiro, traseiro, central, sei lá. Tem que vir de uma forma padrão. Então, o que é que dá muita manutenção? Faróis. É, que mais? É, retrovisores pode acontecer, entendeu? Os vidros. Entendeu? Os vidros eles costumam, se vai bater, acontece muito, quebra o vidro, né? Muito caro o vidro. Entendeu? Para-choque também é uma coisa que dá muita manutenção. Ah, e várias outras, né? Situações aí, as portas, né? Pneu, então, nem se fala, né? Pneu é uma coisa que vem igual em todos os veículos e ninguém fala nada. Entendeu? Mas, galera, tem uma explicação, entendeu? Além disso. Para a gente poder chegar lá, primeiro eu quero que vocês entendam o que é um design, entendeu? E o que é um designer, que é aquele cara que projeta, desenha, o que ele pensa para poder elaborar um projeto desse para ele dar certo. Ah, é só ir lá, pegar uma folha, inventar um veículo aí, qualquer coisa, na folha, botar lá, levar lá para a montadora e falar, ó, tá aqui o papel. É só isso? Não, turma, não é só isso. Você desenhar um veículo para o seu projeto ser aceito, você tem que desenhar ele com base que atenda as normas de trânsito atuais daquele momento. Você está lançando algo novo, algo futurista, inovador. Então, você tem que estar, primeiramente, dentro disso, das normas de trânsito, do que pode chegar lá no futuro, ok? Você também tem que estar ciente disso. Manutenção. Peças que dão menos manutenção, que o preço é melhor para o frotista que vai adquirir o veículo, entendeu? Porque o ônibus, turma, o ônibus é uma máquina de fazer dinheiro. Isso aqui é o meio de um empresário fazer dinheiro. Isso aqui é caro. Não é à toa que um projeto desse aí é um milhão e tantos, entendeu? Mais o chassi, né? Então, cara, isso daqui, ele tem que servir para alguma coisa. E ele serve para algo muito importante. Que é o quê? Levar pessoas, levar muitas vidas, entendeu? Sendo que, em um veículo que leva muitas vidas, uma delas vai dirigindo. Apenas uma vai conduzindo essas vidas até o seu destino. E por muitas horas, turma. Então, o designer, ele pensa tudo isso antes de um projeto final ser elaborado. E isso nunca é feito para ficar bonito. Para um projeto, um desenho feito por um designer ficar bonito, isso tem que ser pensado pela última situação. Entendeu? Na última situação. Já anotei tudo, já está tudo certo. Tudo que precisava ter no design está tudo certo. Agora sim, vamos ajustar de uma forma que seja fácil de fazer a manutenção. E que fique, querendo ou não, ali formando algo elegante, no final das contas. Que é o momento em que o veículo vai ser exposto. Entendeu, turma? Que nem foi esses daí na Latibus, né? O Millennium 5, o E-Millenium. Entendeu? Então, turma, um designer, ele tem essa finalidade para atender tudo isso que eu falei para vocês. Para melhorar o custo do empresário. Entendeu? E outra, tem concorrência também. A Caio não está sozinha, né? Tem a Marco Polo. Entendeu? Tem a Irizar, a Buscar, etc. Entendeu? Tanto rodoviário, urbano. Cada um ali está lutando pelo seu espaço na concorrência, turma. Então, eles precisam atender o que é mais barato para o empresário e mais viável para ele. Porque ele não quer saber. O empresário não quer saber se o carro é bonito, se é feio. O carro só vai ser bonito para ele se caber no bolso dele. Aí vai ser maravilhoso, incrível, lindo. Se não caber, vai ser horrível, feio. Ponto negativo para Caio. Entendeu, turma? É assim que funciona o mercado. Entendeu? E a mesma coisa com a Apache VIP. E por que os dois não são um só? Por que o Millennium 5 é parecido com a Apache VIP 5? Porque o Apache veio primeiro que ele, né? Foi lançado primeiro que ele, né? E é falta de criatividade? É preguiça? O que é isso? Não é nada disso, turma. Não é nada disso. É os mesmos conceitos que eu falei para vocês. Isso também é para facilitar o operador que trabalha em um lugar que aceita tanto o motor dianteiro, quanto o motor traseiro, a terem os veículos da mesma marca com mais facilidade. Se um quebra, bate o farol, que dá mais manutenção, dá uma serventia para o outro, sabe? Esse aproveitamento de peças, você pega peças num valor só. Imagina, você é frotista, você vai comprar um carro, você vai renovar a frota, você vai comprar um lote. Por exemplo, você vai comprar 50, 10, 20 veículos, não um de cada modelo diferente. Isso vai doer teu bolso, irmão. Uma peça tem um preço diferente da outra. E às vezes centavos diferentes já acaba interferindo muita coisa ali no bolso do empresário. Ah, mas tem empresários aí que são ricos, podre de ricos, tem cambalacho por trás. Cara, cada um é cada um. Isso aí eu já não sei, eu não sou expert, entendeu? O porquê que a Caio deu esse design também, eu não sei. Eu não sou profissional da área, embora eu estude design, eu não sou profissional como designer. Mas eu sei dos conceitos disso e serve para todas as empresas, até fora do ônibus mesmo. Com carros é assim, com caminhão é assim, entendeu? E só para fechar aqui, turma, o Millenium 5, isso que ela me falou foi uma das representantes da Caio lá na Latibus. Ela falou a mesma coisa que um representante da Caio me falou na Transpúblico passada que eu fui. Isso aconteceu esse ano, em 2022. Foi na outra que aconteceu, se eu não me engano, em 2016, 17, 18, por aí, mais ou menos. Entendeu? Ela falou a mesma coisa que esse rapaz lá falou para mim. Primeiro, ela falou que esse Millenium aqui, o Millenium da quinta geração, ele nasceu primeiro, entendeu? Que é o Apache VIP. Isso a mulher agora, de agora, falou para mim, entendeu? Mas por que que ele nasceu primeiro, o Apache VIP chegou primeiro do que ele? Por que, turma? Porque o Apache VIP, ele não era para existir. E aí que interliga no que o rapaz falou para mim lá na outra BB, na outra Transpúblico. Que os motores dianteiros, eles vão acabar no nosso país uma hora. Dá para sair uma lei a qualquer momento. Se eu não me engano, ela foi aí mostrada ao público, apresentada ao público em 97, 98, por ali, entre os anos 90. E ela, até hoje, não foi aprovada ainda, turma. Mas a qualquer momento, ela pode chegar cedo ou tarde, entendeu? Essa lei aqui vai proibir os motores dianteiros de serem fabricados no nosso país. Assim como os caminhões, aconteceu com os caminhões, entendeu? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, antigamente, tinham os caminhões bicudos, eram fabricados aqui no nosso país. Aí surgiu uma lei que proibiu, tem que ser só caminhão cabover, entendeu? Ou cabine reta, cara chata, né? Que fala. A Mercedes foi a única a produzir o bicudo, inclusive a linha Atron, né? Muito bom. Esse caminhão aí, um excelente caminhão. Ela foi a última. Se eu não me engano, isso até foi o último modelo que a Mercedes-Benz fabricou da linha Atron, bicuda. E, diante disso, só frontal agora, turma, por causa dessa lei, entendeu? Então, a mesma coisa, no mesmo sentido, vamos dizer assim, da situação, vai acontecer com os motores dianteiros. Eles vão sumir ali da frente. Eles vão ir para trás ali do ônibus, entendeu? Essa lei está, para qualquer momento, se aprovada, entendeu? E o rapaz lá da outra, que estava representando a Caio na outra Transpúblico, ele disse para mim, entendeu? Se é baboseira que ele falou para mim, eu já não sei, entendeu, turma? Não tem como eu adivinhar. Mas ele afirmou para mim que o Apache VIP 5 poderia ser o último. E era nem para ele existir, turma, por causa desse carro aqui, que já nasceu matando o Mondego 2, né? Porque ele tem a frente, não exatamente do VIP 5, como muitos acham, essa frente aqui é do Mondego 2, da segunda geração. Essas colunas, entendeu? O Apache VIP 5, ele recebeu um pouco desse conceito, porque já estava no projeto. Isso foi o que essa representante da Caio, dessa Latibus, falou para mim, né? Agora, voltando lá, o que o rapaz da Transpúblico lá no passado falou. O Millennium, ele estava para matar o Mondego 2. Ele já está matando agora o BRT 2, porque ele tem particularmente o mesmo tamanho dele, né? Ou seja, ele é bem mais largo que o VIP 5 e mais alto, até do que o próprio Millennium 4, entendeu? Ele, aparentemente, se não for maior do que o BRT 2, ele é do mesmo tamanho em questões ali de espaço interno dele, né? Então, ele já está matando dois aí. Era para matar o Apache VIP também, se essa lei fosse aprovada. Então, eles pensaram já que a qualquer momento essa lei pode entrar em vigor, entendeu? E já lançarem ali de cara somente um modelo. E o outro, que é o 100% elétrico, o E-Millenium, que nasceu para concorrer com o Marco Polo Ative, que é a carroceria específica somente para chassis elétricos. Entendeu, turma? Então, esse é um conceito de um designer, ao fabricar um ônibus, ele tem que pesquisar tudo. Ele tem que ver o que está mudando nas leis de trânsito, entendeu? Porque, cara, principalmente um ônibus, ele vai levar muitas vidas. E o que importa não é o que está aqui fora. O que está aqui fora é o de menos, entendeu? O que importa é os passageiros lá dentro se locomoverem com conforto, segurança. O motorista tem uma melhor visibilidade, turma. Porque o BRT2, ele tinha o parabrisa muito fino, muito pequeno. Era um ônibus muito bicudo, né? E a própria representante da Caio falou pra mim, muita gente reclamou do BRT2. Muitos clientes aí, empresários, reclamaram por causa que é muito caro. Um ônibus daquele ali, muito caro, com muito ponto cego, pouca visão, entendeu? Eu já vi a gente falando, ah, mas isso aqui é que nem gaita. Toca, quem sabe? Não, não é assim, turma. Um veículo, ainda mais agora, que está vindo para o futuro, para facilitar as coisas, para melhorar as coisas. Ele não tem que ser igual gaita, para só quem sabe tocar, não. Ele tem que facilitar para todo mundo. Tanto para o motorista, entendeu? Tanto para o cara que tem mais dificuldade, ou o cara que tem mais facilidade, tem que se serventia para os dois. Porque os dois estão trabalhando, ganhando dinheiro. E isso aqui é caro, turma, muito caro. Entendeu? Muito, muito caro. E tem que cumprir também as leis, né? Que nem faróis a LED, agora são obrigatórios os veículos usarem, entendeu? E esses faróis são caros, né? Eles duram, mas são caros. É os que dão mais manutenção. Para-choque é outra coisa também, que é caro, turma. Entendeu? Isso aqui é caro. E dão muita manutenção também. O BRT, por ele ser bicudo, ele é mais longo. E aí, passa numa valeta, tem mais chance de pegar a frente do que esse aqui. Esse aqui não, esse aqui já tem a frente mais recuada, mais reta. Tudo isso interfere, entendeu? E na maneira no qual o veículo vai trabalhar, vai caber no bolso ali do frotista. Entendeu? Ah, mas é a aerodinâmica. Entendeu? E o consumo do combustível. Então, o Millennium 5, ele é bem mais leve que o BRT 2. Ele promete até uma economia melhor que o BRT 2. E o motorista agora, ele não vai ter que fazer que nem gaita, né? Para só quem sabe tocar. Não, ele tem uma visão melhor. Ele não tem muito aquele ponto cego mais que tinha no BRT 2. Então, um carro desse tamanho, né? Vai poder circular tranquilo aí fora dos corredores. Que foi justamente o conceito do final do projeto do BRT. Ele nasceu para corredor, entendeu? Ele nasceu primeiramente para ser biarticulado. Você pode ver que o volante dele era no centro. Olha como ele tinha de para-brisa aqui, entendeu? Era para ser esse o estilo de linha dele. Aí a Mercedes, para concorrer com a Volvo, o que ela fez? Eu vou melhorar o custo-benefício, porque Volvo é caro e tal. Tudo ela apresentou o super articulado, entendeu? Olha aqui, ó. Aí, o que acontece? Diminuiu bem o tamanho do carro, entendeu? Aí começaram a colocar esses carros para rodar em quebrada, fora de corredor. Aí pronto, cara. Aí já viu como é que foi, né? É um projeto que desde o começo já foi começando a dar errado. Isso na minha visão, turma. Mas pelo que o pessoal afirma, né? Devido aos pontos cegos, olha aqui o que ele tinha de para-brisa. Olha como era bicudo esse carro. Olha como ele era bem longo à frente dele, ó. Tá vendo? Entendeu, turma? Ó, duas colunas aqui, ó. Para piorar mais ainda a vida do condutor. Um carro desse, todo, né? Dessa maneira aqui, pesado. Porque esse carro cheio desses detalhes tudo, ele é muito pesado. Isso aqui atrapalha muito, turma. Faz dinheiro, faz dinheiro, mas atrapalha. Principalmente esses faróis enormes aqui na frente, né? O farol traseiro, então, nem se fala, turma. Muita gente critica o farol traseiro da Caio. Entendeu? Mas ninguém fala, né? Do preço que causa um farol do milênio BRT2, né? Se bater. E quem paga é quem? O motorista, turma. É o pai de família ali que tá trabalhando. Entendeu? O empresário não quer nem saber. Tá nas mãos do cara, o cara vai pagar. Entendeu? Aqui, ó. A traseira do e-millênio pra vocês verem. Assim, ó. Bateu o conjunto de lanterna separado. Que afeta uma, não afeta a outra. E ainda é caro, turma. Não é porque é assim que é baratinho, não. Ainda é caro. Entendeu? É menos caro do que seria o BRT2. Mas ainda assim é caro. Positivo, turma? Vocês estão entendendo agora porquê? A mesma coisa acontecia no passado também. Que nem o Millennium 1. Ele teve esse conceito de design que é parecido com o furafila, né? O papafila, o alfagê, né? B articulado da Caio. E a traseira e a frente era igualzinha do Millennium 1. Aí chegou o Apache VIP da primeira geração. Cadê ele aqui? Recebeu uma frente arredondadinha, né? Igual a parte traseira pra não ficar muito parecida com a coisa. Mas de uma maneira mais simples que era o Millennium 1. Por dar muita manutenção. Ele tinha muito problema na frente dele. Mas a traseira não tinha tanto problema. Então, aqui ó. Ele recebia a traseira bem parecida com a do Millennium 1. Entendeu, turma? E isso meio que foi até um projeto emergente que a Caio fez. Porque em 2000 a Caio, 99, 2000, a Caio sofreu ali um problema. Quase que entrou em falência, né? Se eu estiver errado, alguém por favor me corrige. Mas pelo que eu entendi da história foi isso. E o Millennium 1 estava em produção naquele tempo. Aí começou a vir problema. Tinha os pedidos. E aí estava demorando pra sair. Isso que a turma vai falando aí nas estradas, né? E aí lançou o Apache VIP pra cobrir ali o espaço dele. Enquanto não corrigiu o projeto no Millennium 2 aqui, ó. Tá vendo? Aí chegou o Millennium 2. Acabou o problema. O Apache VIP não precisa mais utilizar motor traseiro. Vamos colocar ele como motor dianteiro agora, cabritão. Você pode ver que as colunas dele eram de Millennium. Pra vocês verem que ele era pra ser uma continuação do Millennium. Mas aí quando ele virou fixo pra motor dianteiro, já mudou as colunas, ó. Já mudou. Aí ele já ficou um carro mais leve. Entendeu? O Apache VIP 3 também, ó. Entendeu, turma? E assim acontecia. O Mondego, lá fora o Mondego, HA, ele era o S21. Entendeu? E a Marco Polo também tinha... Lançou o Gran Viale. E a Mascarello não gostou muito. Por causa que o nome era parecido com o Gran Via dela, né? O Gran Via, ano 2003, 2004. Aí mudou o nome. Aí tirou o Gran Via, e ficou só Via. E o Via, naquela época, era esse. Aí ia ficar dois Vias em produção. Esse daqui, aos poucos, foi saindo fora. Aí chegou o Torino 2007, que é igualzinho. Esse daqui é idêntico. Entendeu? Ou seja, é só a Caio que tá errada. Isso é um erro, né? É melhor dizendo assim. Não é, turma. Tinha o Apache S21 também. Entendeu? Era um veículo... Ele era um veículo mais leve, mais barato. Também foi da época do Milênio 1, né? 98, 99. Entendeu? E tudo isso, turma, eram testes que estavam acontecendo de chassis naquela época. Entendeu? Muitas empresas ali estavam surgindo. O meio do transporte estava se modificando. Muitas leis que tem hoje não existiam naquela época. Entendeu? Tudo isso interfere no que são os designs hoje. Por isso que hoje as coisas são muito parecidas. Porque elas atendem muitas normas de segurança, de trânsito e etc. Entendeu? Esse daqui, se eu não me engano, ele com certeza é o Milênio 5 lá que estava na Latbus. Em fase de produção. Entendeu? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham compreendido. Desculpem o tamanho do vídeo. Ficou muito grande. Eu tentei ser o máximo objetivo aqui com vocês. Lembrando aqui que eu não sou nenhum profissional da área. Eu não trabalho na Caio. Tudo isso que eu falei para vocês foi coisas que eu escutei dos pessoal que estavam representando os veículos lá. Tanto na Transpúblico de 2016, 17, 18. Quanto agora na Latbus. Eu fui em busca dessas informações. E eu, por estudar um pouco de design. Eu tenho esse conceito do porquê que um designer não pode fazer a coisa do jeito que quer. Porque se você faz do jeito que quer só para ficar bonito. Você vai jogar lá e o cara não vai nem olhar. Se tem um problema, um farol que não atende as normas regulamentares de trânsito e etc. Já era. Teu projeto é abandonado. É deixado para lá. Entendeu? Às vezes pode ser que por uma causa dê certo. Mas aí não vende. Porque isso torna um carro pesado. Entendeu? E você tem que também saber para qual intuito é esse projeto. Para qual função você vai usar ele. Corredor? Ou um pouco de tudo. O Milênio 5 nasceu para fazer isso. Ocupar tanto corredor. Quanto a quebrada. Quanto todo canto. Entendeu? E só para encerrar aqui rapidinho. Eu vou responder só mais uma pergunta. Que complementa tudo isso que eu falei aqui. Turma. O pessoal fala bastante que motor dianteiro. O motor dianteiro não serve. Não vai sair do nosso país. Porque não roda em qualquer lugar. O motor dianteiro não vai sair do nosso país. Porque eles rodam em qualquer lugar. E motor traseiro não. Isso aí é baboseira. Turma. Não cai nesses papos aí não. Que não tem nada a ver. Entendeu? O motor dianteiro. O peso do veículo está na frente dele. E na frente não tem tração. A tração dele está atrás. Ele é um veículo leve? É um veículo barato? Sim. Mas é um veículo que tem cardan longo. Acontece muito. Se você força muito ele. Você torce o cardan. Você quebra a cruzeta. Você quebra a ponta de eixo. Será que isso daí o pessoal fala? Quem trabalha na mecânica. Eu mesmo já cansei de fazer ponta de eixo. Tanto caminhão, ônibus. Esses veículos que o motor é na frente. Tem um cardan grande. Força muito. Entendeu? O motor traseiro não tem tanto esse problema. Porque o motor é atrás. Entendeu? O motor é atrás. Ele tem um acesso de torque próximo ao diferencial. Entendeu? O motor tem mais potência. Tem mais torque. Entendeu? A transmissão fica tudo ali junto. Trabalhando junto ali. E outra. O motorista lá na frente está livre. Não tem aquele caixote de motor. Principalmente ocupando espaço interno no ônibus. Eu acho que assim. Na minha humilde opinião. Está mais do que na hora. Dos cabritões saírem de operação. Para dar mais espaço ali nos ônibus. Dar mais conforto para o motorista. Eu curto cabrito para caramba. Motor dianteiro. Para quem gosta de escutar um somzinho. Tudo. Mas isso não é o certo, turma. Entendeu? Isso não faz bem para a saúde do motorista. Entendeu? Ocupa espaço interno. Entendeu? E essa questão aí de... Ah. Motor traseiro não roda em quebrada. Em buraco. Roda sim, turma. Mas você tem que saber também. Adaptar o veículo. Para rodar nessas situações severas aí, né? Colocar fecho de mola. Em vez de ser suspensão a ar. Coloca as molas resistentes. Pneu borrachudo. Entendeu? Bloqueio na diferencial. Se for estrada de chão, né? E aí acabou o problema. Porque motor tem, turma. Motor tem. E tem de sobra. Beleza, pessoal? É isso. Deu 30 minutos de vídeo aí. Mais uma vez. Desculpa, demora. Mas espero que tenha sido útil. Vou encerrar aqui com o Millennium 4 mesmo. Já que ele está saindo fora aí. Em troca do Millennium 5. Eu sei que gosto é uma coisa que não se discute. Eu achei o carro bonito. Você achou feio. Cada um com seus problemas, né? Cada um ali gosta do que gostar. É que nem música, cara. Eu curto rock. E você que está assistindo pode curtir um samba. Um sertanejo, um funk. Eu não curto. Mas, cara. O que é meu é meu. O meu direito é respeitar o seu. Desde que você me respeite também. Entendeu? É isso que serve o gosto, turma. Tá bom? Mas os principais fatores finais aqui. Eu citei aqui no vídeo. Se caso eu esqueci de alguma coisa. Se caso alguém quiser aí comentar alguma coisa. Entendeu? Perguntar. Fazer uma crítica construtiva. Fica à vontade. Tá bom, turma? Só não vem com gracinha. Porque vai ser ignorado com extremo sucesso. Isso eu afirmo. Tá bom? Meu intuito aqui com o canal é transportar pra vocês a informação. Incentivar. Pra que vocês estudem cada vez mais aí. Estamos em uma época que muita gente quer ser engenheiro. Entendeu? É bom já ir pensando, estudando essas coisas aí. Entendeu? Porque é o futuro, galera. Infelizmente vai chegar uma hora aí que nem motorista mais vai ter. Os cobradores agora mesmo já estão quase indo tudo embora. Não tá muito longe aquele futuro dos veículos se locomoverem sozinhos, turma. Eu espero que isso não chegue tão cedo, né? Muita gente aí merece estar ganhando seu pão de cada dia. Dirigindo. Fazendo o que gosta. Entendeu? Então é isso aí, turma. Fiquem com Deus. Um grande abraço pra vocês. Desculpa aí qualquer coisa aí, beleza? E é nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.